Aqui, 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 aqui Às vezes eu paro, eu penso, eu falo tudo o que você imaginou falar Eu nunca imaginei viver sem você Depois que eu te conheci, tudo mudou Eu queria me cantar, eu morri, eu morri Eu queria me cantar, eu morri, eu morri E aí Michael, fala aí Michael É isso aí, a galera preparada aí pro acústico lá no Fortinari Estamos aqui no percurso, a galera concentrada aqui O carro balançando aqui minha porra Eu passo a palavra aí pra mim, não pode falar? Não quero falar nada Onde está você? Quando eu mais preciso ver você perto de mim Eu já me perdi O povo me impede de ver Eu gostaria de aprender Aonde ver Sem você Que não existem mais Vim na mente Sonhos confusos Do passado e do presente Sonhos confusos Sonhos confusos Sonhos confusos Sonhos confusos Mas minha intenção não foi te magoar Mas tá sofrendo Calado Mas meu coração pede pra não chorar Aqui Eu tô sem você aqui Aqui Eu tô sem dormir Aqui Cléber, você joga de queijo? Eu que lembro Em coração Eu tô sem você Tá com um pipiado, né? Deixa eu ser um pipiado aí, cara Tá com um pipiado Eu a escaleza do mundo aqui Eu tô sem você Aqui Eu tô sem você Com uma Você tá com uma Essa maladeira É um... Começa Você tá com um pipiado Se eu tiver de alguma coisa Conheci Eu te ouvir Me pê a mãos Para fugir desta feliz da escuridão Oi, eu sou o Goku Posso entender que o sonho acabou Que eu não vou deixar o silêncio encalar Vou tentar me lembrar da dor Se a saudade abrir eu não vou deixar a vontade Que o preencher é um vazio meu amor Eu não vou deixar o silêncio encarar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL